Bom dia pessoal, que tenhamos um dia abençoado E hoje nós vamos aqui, vamos ver o jardim de perto E falar diretamente com quem cuida dessa belezura Olha que lindo, essas flores Nosso jardim Olha essa trepadeira como está florida Olha Que belezura, né? Coisa de Deus Ajuda a colorir mais a nossa vida, né? A natureza é linda demais Palmeirinha Tudo muito bem cuidado, com muito amor Olha esse carrinho aqui, olha Reciclado Está bem florido E é isso aí E vamos conhecer aqui, olha O nosso amigão aqui Aquele que tem umas mãos abençoadas E aí Lu, bom dia Bom dia, Doutane Tudo bem? Tudo bem Está aí cuidando do nosso jardim, né? Estou cuidando Ah, que benção Como é que elas ficam assim, hein Lu? Estão bonitas, hein? Mostra aí para a gente Tem que fofar a terra Ah E depois pegar um pouquinho de esterco e botar nela Ah, sim De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer isso? Ah, pelo menos uma vez por mês Uma vez por mês Bota um pouquinho de esterco E mexe na terra assim, ó Sim Tem que mexer na terra para ela respirar E depois molha E depois molha, né? Porque não adianta botar só água Sim Tem que dar o alimento para a planta Com certeza A gente não vive só de água É verdade Você, assim Você encara suas plantinhas como ser, né? É Exato O ser humano é as necessidades A água, né? O alimento, né? Adubar a terra Isso aí, adubar a terra Isso E para molhar Você aconselha a molhar há quanto tempo? De quanto e quanto tempo? É, vamos molhar de dois em dois dias Sim E tem que ser cedo Onde o sol se for Porque se a terra esquentar A planta fica amarela Ah, é? Tem que ser cedo? Tem que ser cedo Ou final da tarde Lá faz sete horas da noite Ah, tá Não pode molhar com a terra quente Que ela mata ela Fica tudo amarelo Sim Ou se ela fica verdinha assim Porque eu não molho com a terra quente Sim Tem que ser ou então pela manhã Quando ela ainda não está aquecida, né? O máximo até oito horas da manhã Sim E depois molhar a tarde Sete horas da noite Ah, tá Entendeu? Não pode molhar com o sol quente não Ah, sim Aí pega aqui, ó Bota a terrinha, ó Para poder respirar, ó Porque ela tem que respirar, ó Aí vai aqui Bota um Um pouquinho de esterco De gado Sim Mexe bem, ó Sim Aí ela vai começar a ficar verde E botar pronta Isso é para a terra respirar, né? É, para respirar A terra não ficar tão socada, né, Luciano? Tem que uma vez por mês mexer nela assim, ó Uma vez no mês você tem que estar fazendo Arruma a chave de fena de ponta Sim E futuca ela, ó Ah, legal Vai futucando, ó Se estiver aqui porque tem grama aqui Aí a grama cai aqui A gente mistura a grama e vira esterco também Sim E a terra fica fofinha Ah, tá Então é por isso que suas plantinhas assim Estão assim lindas demais Ah Coisa maravilhosa, né? Lidar com a terra, né? Você ama, né, Luciano? Você ama? Você ama, né? Não só com a terra, mas com o artesanato, né? Você leva muito jeito, né, Lu? Esse carrinho eu fiz ele com reciclagem É feito com madeira boa Massaranduba, IP, Angelim Esse carrinho aí que tá com as flores, né? Ele aguenta pelo menos aqui uns dois anos na chuva Porque é madeira boa Ah, que lindo E ele tá um encanto, hein? Como ele tá florido Isso enfeita tanto, né, Lu? Enfeita Enfeita E você faz isso, pode fazer por encomenda um carrinho desse? Se uma pessoa desse assim desejar? É isso se eu tiver madeira, né? Porque se eu for fazer um carrinho disso pra vender Vai ficar muito caro, porque gasta muito de madeira E a madeira tá cara Ah, tá Então tem que ser com madeira de reciclagem Se eu tiver madeira Sim Dá pra fazer com um bom preço Mas por enquanto eu não tenho madeira Sim, tá entendendo Esse aí foi feito com a reciclagem, né? É, só com reciclagem Com madeira de Massaranduba, IP Sim, deixa eu ver de perto como é que ele é Angelim Olha a fofura Porque se você fizer com madeira Todo rústico Muito lindo, Lu Você realmente tem umas mãos abençoadas Tudo que você faz fica lindo Olha que encanto Pra colocar assim, né? No jardim, na entrada da casa Quem tem casa É uma benção Lindo demais, Lu E vem cá E cadê? Vai me mostrar lá a cômoda Que você tá reciclando pra mim? Vamos lá E mostra lá rapidinho Vamos lá E ele também trabalha com móveis Ele recicla Enfim, ele tá sempre inventando Esse é o nosso atual caseiro Uma benção de criatura Aqui, ó Essa casinha aqui, ó Do condomínio Que era do antigo caseiro Olha o jardimzinho Como é que tá também, ó Que gracinha É tudo ele que cuida Vendo? Mas ele é como se fosse nosso filho, né? Porque o Lu já está conosco há muito tempo Lu Quanto tempo você já nos conhece? Eu já estou aqui há 20 anos 20 anos, né? Você entrou aqui como auxiliar, não foi? Auxiliar, em 2000 Isso Aí, há quanto tempo você tá como caseiro, responsável? Há 6 anos 6 anos É, porque o outro aposentou O Manel, né? É, o Manel aposentou E você Ficou no lugar dele Tá sendo uma benção Tá sendo uma benção Renovação total no condomínio Fala, essa aqui é a peça que ele tá reciclando, olha Essa como eu reformei ela Porque, o que acontece? Quando eu vi que ela era madeira boa Que é uma madeira de cerejeira Sim Ela tava toda branca Caiu o lixo e as gavetas Sim E inserei ela E ficou isso aí, ó Tá linda, Lu Ela ficou bonita Tá legal mesmo Ela é uma madeira rara É cerejeira E ela tava bem, bem, bem acabadinha, hein? Bem acabadinha Que você mostrou, hein? Depois eu mando pra senhora Ah, tá Que benção Adorei Hoje mesmo vai lá pro meu geral, né? É, aí lá nós vamos bater uma foto lá Ah, com certeza Eu vou fazer um vídeo aí O pessoal do canal Ah, Lu Fiquei muito feliz com o seu trabalho, tá? É, aí quando eu for fazendo mais peça e mais artesanato Eu vou mostrando Mostra sim Você ficou de fazer uma garcinha de madeira Vou fazer uma garça de madeira Isso, aí você me mostra, tá bom? Vou te mostrar Então tá Tá bom? Dá um Até logo aí pra galera Até logo Obrigadão aí Obrigada a você, hein, Lu Valeu, hein? Valeu, doutor Valeu mesmo Tchau Tchau, tchau Mas é uma benção esse rapaz Tem renovado aqui o nosso condomínio Em beleza É atencioso Realmente Uma pessoa de Deus Graças a Deus E é isso aí, pessoal Por favor Se gostou Se gostou Não esquece, tá? Colocar o likezinho Curtir, tá? E se inscrever Para que esse canal Possa ter oportunidade de crescer, tá bom? Porque se vocês não curtirem Não colocarem o like O YouTube Não vai ficar sabendo Que os vídeos Estão sendo apreciados, né? Que vocês estão gostando Certo? Isso aí Um dia abençoado, queridos Que Deus os abençoe Fiquem na paz Fiquem na paz